Muitas pessoas ficam confusas com a função dos equipamentos de tecnologia, né? Até quem é da área pode se enrolar um pouco para explicar para que serve cada dispositivo. Por isso, nós criamos esse vídeo para explicar para você o que é um suíte de rede. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da ForServe. Eu me chamo Felipe Aversa e hoje vamos falar sobre suítes de rede. E eu vou te ajudar a descobrir se a sua empresa precisa de um. Se você está procurando melhorar os processos internos da sua empresa, é provável que já tenha chegado a essa conclusão. Precisamos investir em tecnologia. E aí dentro da área de TI, um dos segmentos mais importantes para melhorar a conectividade é o segmento de equipamentos de rede, pois são eles que garantem agilidade, eficiência e segurança para a troca de informações entre os sistemas. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre ele. Mas afinal, o que é um suíte de rede? Bom, o suíte é um equipamento bastante importante, como eu havia falado, porque é a partir dele que é feita a conexão entre os computadores e os dispositivos de uma mesma rede. Ele é considerado uma evolução de um equipamento antigo, que já não é mais utilizado, chamado hub, pois também se ocupa da função central da rede, fazendo a conexão entre várias máquinas em uma rede local. Mas um suíte e um hub não são a mesma coisa, tá? Por isso eu falei que era uma evolução. A principal diferença é que o suíte interliga diversos hubs, e ele não apenas faz o encaminhamento de arquivos, ele faz isso apenas para o destinatário correto. Por isso, é possível afirmar que um suíte trabalha de modo mais dinâmico e inteligente que um hub. E como é que é que funciona um suíte? Como é que ele faz o controle de tráfego da rede? Primeiro, o suíte controla a comunicação entre os dispositivos que estão conectados à rede. Ele secciona essa rede, permitindo que o fluxo de informações seja mais eficiente. Ele também estende os pontos, conectando todos os aparelhos em uma única rede. Isso possibilita a comunicação entre computadores e dispositivos com placas com velocidades diferentes, sem prejudicar a velocidade. Segundo, os suítes têm uma tabela lógica, que associa um endereço MAC de cada dispositivo à porta em que ele está conectado. Esse endereço MAC é como se fosse uma etiqueta exclusiva de cada equipamento, né? Cada equipamento possui um. Assim, eles são capazes de direcionar os dados entre emissores e receptores. Assim, ele consegue também diferenciar para qual computador irão os dados, né? Examinando essa tabela, para assim saber em qual porta deve direcionar o fluxo de dados. Por isso, ele é considerado um dispositivo de rede inteligente. Por fim, só para dar um exemplo aqui, né? Um exemplo simples do que eu acabei de explicar. Imagine que a sua rede local seja composta por ruas. E, nessas ruas, ao invés de veículos, sejam dados que circulem por elas. O suíte é quem vai fazer o gerenciamento de todo esse trânsito, ou seja, ele cuida para que esse tráfego de dados seja o mais curto e rápido possível. Agora, a pergunta que não quer calar. Felipe, será que a minha empresa precisa mesmo de um suíte? Não dá para usar um outro equipamento? Ou simplesmente não ter um suíte? Olha, se você tem aí até quatro computadores no mesmo local, eu até sugeriria você usar um roteador, né? Esse roteador que você recebeu da operadora de internet. Até mesmo aquele roteador wireless deve atender. Por quê? Porque os roteadores também possuem essa tecnologia para fazer o tráfego de dados na mesma rede. Porém, sem dúvida alguma, você pode ficar limitado. Porque muitos desses roteadores possuem poucas portas e de apenas 100 megabits, né? Não possuem também um gerenciamento avançado. Então, se você tiver acima de cinco computadores, ou se precisa de mais performance, sem dúvida alguma, vale a pena investir em um suíte. Mas agora atenção! Não sai comprando o primeiro suíte que você encontrar, não, tá? Existem diferentes tipos de suítes. Por isso você deve consultar um especialista, mostrar o teu cenário interno aí, tá? Para poder escolher corretamente um modelo que atenda à sua necessidade. Você vai descobrir que existem diferentes velocidades, quantidade de portas, conexões diferenciadas, opções de portas energizadas e muito mais. Bom, já te adianto que tudo isso deverá ser assunto para um próximo vídeo que em breve a gente lança por aqui. Como você percebeu, o suíte de rede é bastante importante e vem sendo cada vez mais utilizado nas empresas. E aqui na ForServe você encontra centenas de modelos e pode contar com o nosso time de especialistas para resolver todas as suas dúvidas e te ajudar na escolha do modelo ideal. É só clicar no link que eu deixei aqui na descrição para você conversar com eles através do WhatsApp, tá? Se você assistiu até aqui é porque gostou desse conteúdo. Então não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like ou comentário aqui embaixo. Em breve eu trago mais conteúdos sobre tecnologia para fazer o seu negócio decolar. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri